Olha o boi Que sucesso é esse? Do paredão pra vaquejada, rapaz Da vaquejada pro paredão É o bicho Eu amo vaquejada, mas eu curto batidão No apoio do vaqueiro, no grave do paredão No rastro da boiada eu vou delicar o som Meu cavalo maribondo naquele galope bom Cintura ao largo, bota de couro No apoio da boiada nesse galope gostoso Cintura ao largo, bota de couro No apoio da boiada nesse galope gostoso Meu maribondo quando passa é invejado É o churro da vaquejada, sou vaqueiro estilizado Os paredão já tão tocando e é história E a menina tão dançando Nesse galope gostoso Pocotó, 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 pocotó Daquele galope bom Pocotó, 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 pocotó Naquele galope bom Pocotó, pocotó, pocotó É sucesso, hein? É o don de boi, o busca pé Pocotó, 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 pocotó Eu amo vaquejada, mas eu curto batidão No apoio do vaqueiro, no grave do paredão No racho da boiada eu mandei ligar o don No cavalo maribundo, naquele galope bom Pocotó, 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 pocotó Pocotó, pocotó, naquele galope bom Pocotó, 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 pocotó Naquele galope bom Cinturão largo, bota de couro No apoio da boiada, nesse galope gostoso Cinturão largo, bota de couro No apoio da boiada, nesse galope gostoso Meu maribundo, quando o paço é invejado É o tio das vaquejadas, eu sou vaqueiro estilizado Os paredão já tô tocando e é história E as pedina tão dançando como os café e a rede ouro Pocotó, 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 pocotó Pocotó, pocotó, pocotó Pocotó, pocotó, pocotó Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que sabe que ese es un rompecabezas